Senhor presidente, a todos os bens de comunicações, aqueles que nos acompanham nessa tarde, eu decidi subir hoje aqui para relatar algo, olhando a fala dos companheiros. Até eu pensei, companheiro é uma coisa que não pega muito bem, mas vamos dizer assim, vamos refazer a colocação aqui. Tanto discurso, tantas colocações, que eu não sei, às vezes, pelo tempo que eu estou aqui, aonde isso, às vezes, impacta. Se discurso, colocações, relatos, às vezes, estão dando resultado ou não, de tantas coisas que precisam ser melhoradas ou não. Quero registrar aqui que estou indo por um caminho diferente dos demais e espero que dê resultado. E é por isso que subi e decidi relatar nesse momento. Não trouxe nenhuma filmagem, nenhuma foto, mas gostaria de dizer a vocês, aqueles que nos acompanham, que nós estamos organizando um povo, em locais, uma região, onde, identificando pessoas de bem, pessoas que querem a melhoria do bairro, que querem fazer algo para que a cidade seja melhor, nós estamos fazendo com que esse povo se reúna, se organize, e nós não ficamos mais esperando o que o prefeito pode fazer, mas estamos vendo o que podemos fazer dentro daquilo que cabe a nós. Não sei em que resultado vai dar, mas espero, em breve, trazer boas novas, porque já vi que alguns pontos daqueles locais, quem anda já lá para aquele lado da Santa Terezinha, do Tangaraz, apesar do... Aqui foi citado o Dai, que tem mesmo... A única coisa que nos desabona é esses buracos, às vezes, que fazem, que não tem como a gente negar, mas, por outro lado, aquela região do Redentor, gás está sendo limpa, os buracos estão sendo tapados, porque, através da limitação de cada secretaria, de cada secretário, estou vendo que eles podem contribuir, e sabendo que tem um povo lá que está se organizando, viu, Natalino? Está dentro das possibilidades, a gente está mostrando, pontuando para que as coisas sejam realizadas e que a gente não fique, às vezes, só esperando, entendeu? Então, me honra com a parte, senhor. Me honra com a parte, vereador. Parabenizar pela sua fala, simplesmente para dizer que o debate é importante, embora nós estamos no país democrático, as discussões, as cobranças, mesmo que nós somos vidraças e temos que abrir espaço para essas lideranças. Quero dizer ao senhor, como companheiro desta casa, é uma cidade que tem todas essas demandas e nós sabemos disso. O senhor prefeito, de uma certa forma, ele assumiu um compromisso perante a população, de modo geral, e dentro daquelas condições que a cidade realmente pode fluir para executar. Mas, por outro lado, eu acho que trabalhar essas diferenças, dentro do objetivo do bem comum, não tenho dúvida, eu colaboro com a sua fala, e tanto que nos honra realmente de estarmos aqui nessa casa junto por um momento transitório, mas sim fazer o bem, porque são pessoas que vivem na comunidade e que, às vezes, têm dificuldade de chegar, sabe, vereador? E, às vezes, nós somos essa ponte, o Poder Legislativo é uma casa política que abre precedente para a discussão, aprimorar e melhorar cada vez mais os ansios da nossa população. e muito obrigado, senhor vereador, pela sua colocação. Essa semana, através de leitura, através de buscar algo para tentar me envolver um pouco mais para dar um bom resultado e servir melhor, até ouvi a teoria do vidro quebrado, que quem está nos ouvindo procura saber até através da internet, que é uma teoria muito importante para que a gente saiba que nós podemos fazer a diferença se nós mudarmos o ambiente em que nós nos encontramos. Então, para não me alongar um pouco mais, eu quero dizer, deixar até como aqui um relato, de dizer que nós podemos fazer a diferença nesse meio. Até peço para os colegas ali que vocês prestem atenção no que eu estou dizendo aqui, que isso serve para todos nós, no sentido que o tempo está passando e muitas vezes nós estamos conseguindo atingir aquilo que nós até colocamos aqui nessa casa. E às vezes a gente vai falando, vai falando para que a pessoa que está do outro lado pense que através do nosso discurso está acontecendo algo, mas o tempo vai passando e está continuando sempre da mesma forma. Tem uma parábola na Bíblia onde diz que um pai tinha dois filhos e precisava de ajuda porque a sua vinha estava precisando de mão de obra. Ele chega para o primeiro filho e diz que se esse filho poderia ajudá-lo. Esse filho, sem pensar, diz, não, pode deixar, pai, eu ajudo, amanhã eu estarei lá. E o segundo filho diz que não. Mas o primeiro que falou que iria ajudar não apareceu para ajudar o pai. O segundo, dizendo que não iria, se arrependeu e foi. Então, às vezes, aqui, eu começo a refletir e trago a cada um de nós, colocando que a nossa cidade precisa ser trabalhada, tem um monte de trabalho a ser realizado. E pergunto a cada um de nós aqui em qual posicionamento nós estamos. O filho que falou que ia ajudar e não está ajudando ou aquele que falou que não ia ajudar e hoje está enxergando e, de certa forma, está vendo que pode contribuir e está indo, pensando no bem da nossa cidade. Então, eu quero, assim, dizer que nós temos a oportunidade, estamos tendo aqui, como o vereador Cabelo acabou de dizer, que cada um aqui está, vereador, pode ser que na próxima não esteja, mas quando chegar lá na frente, olhar para trás e ver que pode contribuir para que essa cidade ficasse um pouco melhor, com certeza você deve ter orgulho não de ocupar aqui um espaço e o tempo passar e você não contribuir nem para a melhora nem um pouquinho da vida de ninguém. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, viu, Natalinha? Então, que nós temos a oportunidade e temos que começar a pensar menos em nós, pensando num bem maior que é a nossa cidade e a população e não criticar sem poder ver antes o que eu posso fazer pela nossa cidade. Então, muito obrigado, senhor presidente. Reservo o tempo aí da minha parte. Obrigado. Obrigado.